Matrimônio Matriz Mas, melhorando-lhe a responsabilidade de conseguir-se um para o outro do planeta Não há uma desfonda de lugar e espaço, mas há uma relação da meditação Aí ele, o matrimônio, ele se consagra dentro dessa realidade Porque ele tem que ser o gerador de uma comunhão de vida Uma comunhão de amor e uma comunhão de vida I don't know if it came from the night But it's aiming for your heart I can see it in your eyes This desert's not a place you can stand You gotta look to the stars And reach out your hands Nothing can tame the winter's cold Or wash the beauty from a rose I can't stop the world, no, no I can't stop the world, no, no, no But I promise that I'll be here for you I can't drown the flame, no Take away the pain, no, no, no But I promise that I'll be here for you I can't stop the world, no, no I can't stop the world, no, no, no But I promise that I'll be here for you I can't stop the world, no, 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 no I can't stop the world, no, 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 no Nothing can tame the winter's cold Oh, wash the beauty from a rose Under the ashes you'll find gold You're stronger than you even know Under the ashes you'll find gold Under the ashes you'll find gold Música Dá um beijinho, dá um beijinho Dá um beijinho, dá um beijinho Ba-ba-ba Ba-ba-ba E-da-da E-da-da